J.K.Kins Este vídeo é um oferecimento de Mestre Vision, um cara foda Aloha meu povo, aloha novamente a todos E todas, muito bem, bora lá então Para mais uma review de mais um game Triple fucking A, senhoras e senhores Gentilmente trazido, patrocinado Mais uma vez pelo grandissíssimo Mestre Vision, oh yes Eu falo, eu falo, o cara é foda, eu quero dizer Pois é, mais uma vez e sempre Mestre Vision, muitíssimo obrigado Valeu mesmo, então bora lá Senhoras e senhores para mais uma review De um jogo foda Que é Wolf Einstein Deita laia, pera aí Pera lá J.K.K. você vai falar de um jogo Que eu manjo, que eu sei Se você não falar muita coisa Nesta análise, a sua análise é uma bosta Não, pera lá, pera lá Então vamos lá Eu nunca joguei Wolf Einstein Ai meu Deus do céu, então eu vou dar dislike Pois é, eu nunca joguei Wolf Einstein Lógico, já ouvi falar Eu sabia de sua existência Eu sei que é um jogo altamente conceituado Mas neste vídeo eu vou falar O óbvio Eu sou do Wolf Einstein The New Order Um jogo que eu joguei Eu não vou falar da história dos outros Ou se tem alguma conexão Com os jogos da série anterior Que não sei o que Que foi lançar não sei quando Até porque um cidadão chamado Zangado Wikipédia Ele já fez Essa Ele já fez esse vídeo Wikipédia Sobre a série Wolf Einstein Então se você quiser saber Sobre a série Wolf Einstein Você vai Você sabe onde procurar Ou no Wikipédia Ou se você tem preguiça de ler Você vai no vídeo do Zangado direto Se você quiser saber Se esse jogo Realmente é bom Até porque vocês sabem Que aqui As reviews Elas não são compradas Então né Você quer saber Se realmente esse jogo É bom ou não é Então Fica com nós Você quer saber sobre o jogo Não sobre a historinha Então vamos lá Wolf Einstein The New Order É um jogo de tiro Em primeira pessoa Single player Lançado em 2014 Pela então Senhorita Bethesda Senhoras e senhores Ele foi lançado Cross-Gen Ou seja Da oitava geração E também pra Sétima geração Playstation 3 Playstation 4 Xbox One E Xbox 360 E também Obviamente Pro PC Que não tem Cross-Gen PC é PC Master Race Foda-se Então qual que é A história do game Senhor Ai Venecius Bom Você vai controlar Um personagem Chamado William Blaskovic Blaskovic Sei lá Eu vou chamá-lo De William Tá Que é um agente Famoso Especial Fodelástico Da CIA E que ele é mandado Até uma missão Pra você poder Tentar acabar Com a raça Dos nazistas Até porque Eles Estão com Umas tecnologias Monstras Estão quase Com a dominação Mundial Como queira Hitler Na época Ai então Só que essa missão Da merda Da caca Ele acaba Sofrendo Um acidente E acaba Ficando Inconsciente Acaba Ficando Imóvel Ou seja Ele acaba Entrando No modo Vegetativo Ele vê As coisas Ele ouve As coisas Só que ele Não fala Ele não se mexe Não faz porra Nenhuma Ou seja O inútil Do caralho Só que daí Então Né Algumas pessoas Cuidadoras Aí Resolve Então Acolher Ele Né Num hospital Na verdade É um casal Lá junto Com a filha Que eles cuidam Das pessoas Sofridas Aí da guerra E aí Eles decidem Ajudar Também O William Que é a filha Dele Que eu esqueci A filha Do casal Que eu esqueci O nome dela Puta que pariu Que depois Né Vocês vão Começar A trocar Olhares Mesmo ele estando Em um estado Vegetativo Olha só Que coisa Então Passa-se Cara 14 Fucking Anos 14 Que ele ficou Sentado Deitado Olhando Pras coisas Daí então Acontece mais uns Paranauês Lá e do nada Ele desperta Acorda Levanta E está matando Todo mundo Enfim Até o cara Também Ele né Ele recebeu a benção Do Chuck Norris Eu falo Vai lá fi Vai lá e faz O teu trampo Aí ele vai Do nada Acorda E começa a matar Os nazistas Tudo Na porra Toda E aí então Ele descobre Que o mundo Foi dominado Aliás Os nazistas Ganharam a segunda guerra E aí então Os nazistas Estão com a dominação Mundial pendente Estão querendo Dominação mundial Como sempre Né Então você Né Durante essa parte Da história Vai construindo Sua equipe Para acabar Com os malditos Nazistas Ui Ai é o tema Polêmico Jk Ai que polêmico Que é cara É histórico Então A história do Of Einstein The New Order É boa É Ela é muito boa Seus personagens São muito bem feitos São muito bem construídos Tem personagens Com carisma muito forte Outros menos Né Só que Mesmo assim Né Na parte assim Da Do enredo Do game Ela é realmente Muito bem feita Você tem vários Acontecimentos Também interessantes Vários elementos Da história Que são realmente Legais De se acompanhar E você Vai te instigar Né A querer continuar A jogar o game Pela A história A história Também é muito bem Ela é dramática Também Até porque Se trata também De questões De guerra Né Então Guerra Origina-se drama E drama Geralmente o povo Gosta E geralmente São histórias Bem trabalhadas Só que o único Problema Na parte Da história Do game É que Chega na metade Justamente Nessa parte Onde ele Começa A construir O seu Exército Digamos assim Pra acabar Com os nazistas Essa parte Se torna Amassante Se torna Cansativa Não só Na parte Da história Do game Entendeu Mas Infelizmente Essa parte Enrola Enrola Até demais Daí no final Enfim Mas a história Em si Em geral Ela é realmente Muito boa Muito bem feita Muito bem Produzida Então já que a sua história Ela é realmente Muito boa Já vai valer Né O Sr. Lothar Tem o New Order Pela história Só que claro Ela é meio lenta No começo Né Ela Não é uma história Assim Que Tem alguns Acontecimentos Muito chocantes Muito legais De início Então pra quem Né Busca Uma história Assim Mais Com mais emoção Com mais ação Com mais Enfim Não vai ser lá Tão assim Chamativo A história Do Wolf Einstein Ele tem um ritmo Um pouco mais lento Né Digamos assim A história Do Wolf Einstein Mas mesmo assim Ela é muito boa Realmente Muito bem feita Né Então a história Dele é muito boa Muito bem feita Vamos falar logo Sobre a sua Jogabilidade Como que está A sua Jogabilidade Bom A espinha dorsal Do game É assim Você Vai até um lugar Mata 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 Vai pro outro lugar Mata 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 Vai pro outro lugar E mata 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 Mais gente ainda É O bicho É uma máquina De matar Nazistas Né Esse William Blaskovich Só que claro Né Você vai ter Outros elementos De gameplay Aqui no game Como por exemplo Né A clássica Né Já do Wolf Einstein Que é você poder Coletar os itens No cenário Né Munição Armadura Melhorias Para suas armas Enfim Aquela arma Grande também Que você tem Para você poder Abrir grades Para você poder Abrir passagens Né Que você vai melhorando Durante a gameplay Não só ela Você vai melhorando Também o seu arsenal De armas Que também É um tanto quanto Variado Né Você vai ter Uma variedade Até que legal De armas Só que você Parece que você Vai se sentir Meio preso A certas armas Como assault rifles E pistola Principalmente Pistola com silenciador As outras armas Né Vai ser só Por ocasiões especiais Né Que você vai usar Tipo uma 12 Uma light machine E etc Além também De você ficar Coletando itens Para o seu personagem Para aumentar o HP Né Do seu personagem Alguns itens Escondidos Colecionáveis Então na parte Da gameplay Ele tem uma variedade Legal Ele não tem Uma variedade Variada Interessante Né Digamos assim Então essa é a parte Positiva Né Na questão Da gameplay Do game Que ela Tem essa variedade Ela é um jogo Cheio de ação De você matar Muita gente Muito bicho Inclusive Cachorros mecânicos Olha só Que dão Você vai ter que matar Cachorros Nesse jogo Se você Se sente incomodado E matar cães Então mantenha-se Distância Nesse game Tá Enfim Então é um jogo Cheio de ação Para você sair Matando Explodida E todo mundo E ainda tem Essa questão De você Ir atrás Dos elementos Do cenário Para você Poder coletar As armas Para você Coletar As melhorias As munições E etc Isso dá uma Dinâmica legal Para o game Só que o que acontece A parte negativa Da gameplay É justamente Que a gameplay Ela não vai passar disso Ou seja Como o jogo Ele enrola Principalmente Na parte da história A jogabilidade Também vai passar A ficar Enrolativa Enrolativa não Linear Injoativa Vai ficar repetitiva Então você vai Chegar nessa parte Nesse jogo Você vai parar As vezes você vai Largar o jogo No meio Como eu fiz Tá Então Depois de um certo tempo Que eu voltei A pegar o jogo Mais para saber Mesmo O que iria acontecer Na história Que a única coisa Que vai te instigar Mesmo A querer continuar A jogar esse jogo É a história Porque como falei A história Realmente Ela é muito boa Muito bem feita Você quer ver Realmente o que vai acontecer Ela é meio viajada Digamos assim A história um pouco Vai ter uma fase Inclusive Que você vai na lua Para você ter uma ideia De como que essa história Ela é meio viajada Mas Ela é boa Mas a jogabilidade Chega nessa parte Ela fica amassante Ela fica chata Ela fica Entediosa Entendeu Infelizmente Então Só tendo paciência Para você poder Continuar Realmente A jogar esse jogo A partir deste ponto Mas a gameplay É interessante É um jogo de tiro Em primeira pessoa Infelizmente Ele é somente Single player Então você tem que Valorizar Esse dinheiro E você gastou E um jogo Que é só single player É um jogo Que você só vai jogar Uma vez ou duas No máximo E encostar E é isso aí Por isso que Você tem que pegar Numa promoção Ok Então infelizmente Não tenho Também agora Mais assim Muito o que Acrescentar Sobre a gameplay Do game Esses são os pontos Positivos E o ponto Negativo Na questão da gameplay Do game É uma gameplay Simples Na visão geral Agora da gameplay É uma gameplay Simples Linear Porém Ela é variada Sim Ela tem uma variedade Até que interessante Só que chega até Uma certa parte Ali Na metade Ali da história Que chega A ficar maçante Chega a ser Entediante E o game Não apresenta Mais nada De novo Infelizmente Então aí vai Depender da sua paciência E também do seu gosto Pelos games Se você ver Nessa gameplay Se te agrada Ou não Aí você vai Às vezes nem vai sentir Essa linearidade Essa repetitividade Na metade do game Mas Para Algumas pessoas Assim Que às vezes Não agrada Tanto Esse estilo De jogo Vai sentir Essa repetitividade No meio Da gameplay Ok Então a gameplay É isso Tem os seus altos E baixos É bem mais ou menos Ela é bem legal Bem interessante Só que é maçante Vamos falar então Sobre seus gráficos Como que está Os gráficos Deste game Pois é Como ele é um game Lançado Cross-chan Ou seja Da sétima geração Para a oitava Você vê esses gráficos Zoado pra cacete E é zoado mesmo Cara Assim A visão Periférica A visão de longe Assim que você tem No game É uma visão Escrota Pra caralho Assim Os mapas Mais abertos Aquele mapa Onde você vê o fundo Onde você tem que ver o fundo É uma coisa pixelada Pra cacete É uma coisa Medonha Feia Ridícula As texturas As texturas Do jogo Também Elas são meio feias No game Principalmente no cenário Ela é bem mal feita Então assim Infelizmente Por ele ter lançado O cross-gen Ele teve que sacrificar Nessa parte Dos gráficos Não é que o motor gráfico É ruim Não é que A questão Assim Da parte Da construção gráfica Da empresa Da ID Software No caso É ruim É que eles usaram O ID Tech 5 Que é o nome Do motor gráfico Que é inclusive O mesmo motor gráfico Que eles usaram No game Rage Só que no caso Aqui ficou uma merda Justamente porque É cross-gen Coisa que já foi Demonstrada Né Agora Nesse novo Wolf Einstein Que é o The New Colossus Que é o novo jogo Na minha lista De desejo Na minha lista De compras Quem sabe Quando ele entrar Numa promoçãozinha Com um preçozinho Bem legal Eu estarei lá Jogando ele Com certeza Porque realmente Ele é legal Cara É um jogo assim Frenético Pra você Curtir bem Né Esse aqui também Ele é um jogo Bem frenético Bem da hora Bem sanguinolento Pra você curtir Aí Se desestressar Né Digamos assim Também Né Então Só que no Playstation 4 Aqui né Você tem a vantagem Dos 1080 a 60 FPS Coisa que não é Tão vantajosa Assim até porque Os gráficos Querendo ou não Mesmo assim É uma merda Não tem o que fazer Né Mas Fazer o que Né Teve que lançar Pro Playstation 3 Também Tá aí Eu não sei como que roda No Playstation 3 No Xbox 360 Mas enfim Os gráficos São ruins São feios Mas Não chega a comprometer Tanto assim A experiência do game Né Você ainda vai ter Os visuais Né Da Da ambientação Pra você poder Curtir um pouquinho Né Apesar da falta Da textura Você vai dar uma curtida Nos cenários Assim No trabalho Na arte conceitual Que os caras tiveram Enfim Nessa parte conceitual É legal Mas na parte técnica Mesmo Na parte das texturas É medonho É triste Então Falando sobre Agora sua trilha sonora Sua parte sonora Como que tá Algo a acrescentar Algo a criticar Não Algo a elogiar Sempre É a sua É a sua dublagem Que tá realmente Do grande caralho Principalmente A do seu protagonista Né A do William Blazkowicz Blazkowicz Sei lá Eu não sei Russo Foda-se Ele é russo? Eu não sei também Mas foda-se A dublagem Nesse jogo Realmente tá caprichada É uma dublagem Alemã Mesmo Tem alguns personagens Que falam Alemão Alemão não Polonês Acho que é polonês Sei lá Essas línguas aí Das Europas E os caralha 4 Foda-se Então Realmente O destaque Fica na dublagem Também Nas outras questões Sonoras do game Também Dão um show à parte Que é na questão Da sonoplastia Do game Na parte do som Das armas Na parte Dos efeitos sonoros Dos inimigos Também Das máquinas Das engrenagens Se mexendo E tudo mais Então na parte sonora Do game É típica De um jogo Tipo Waze Sempre bem feito Sempre muito bem Sincronizada Muito bem Construída Sua trilha sonora Também Se encaixa Com o negócio Da guerra Com a guerra Contra os nazistas Uma coisa Também um pouco Mais frenética A trilha sonora Do game Que é muito bom Realmente Na parte da trilha sonora Do game Também Ela é excelente Mas agora Resumindo Vale a pena Você conferir Comprar Testar Enfiar no cu Não Enfiar no cu não Desculpa Vale a pena Você comprar Wolfe Einstein The New Order Eu não sei Quanto que ele Tá valendo agora Mas Pegando uma promoção De uns 50 pila De uns 30 pila É aquele joguinho Que você vai curtir No começo Você vai achar Entediante No meio Só que daí Você vai pensar Pô Eu tenho que terminar Essa porra Aí você volta Com gás De novo Pra você continuar O jogo Aí você já Continua Já porradeiro Entendeu Com seu personagem Com as melhorias E tudo mais Ou então Você Que as vezes Possa não sentir Essa repetitividade Como falei Durante o game E daí você pega E joga esse jogo Direto Porque ele realmente É muito bom A sua história Ela é realmente Muito boa Muito bem construída Muito bem feita É necessário Ter um pouco De paciência Pra você poder Digirir bem A história Digirir da maneira Correta Vamos dizer assim A história Até porque ela é muito lenta A sua jogabilidade Também Ela é legal No começo Ela é bem recompensativa Digamos assim Você vai querer Ela vai te instigar A querer continuar Jogar Só que chega ali Na metade Ele não te instiga mais Não vai fazer Não vai fazer com que você Queira continuar jogando A não ser Pela história Se a história Te chamar mais A atenção mesmo E também Nos outros Esquisitos técnicos Como a parte Do gráfico Do som Os gráficos Infelizmente Essa coisa Medonha Essa coisa é triste Vai fazer o que? Pra mim Não faz tanta diferença Assim não Aí você pensa assim Pô Você pagar as vezes Sei lá Eu não sei Quanto que ele está valendo Agora Sei lá Um 100 pila 100 pila Com um gráfico desse Aí realmente É de se pensar Como eu falei Pega essa porra E para uns 30 40 pila Esse jogo Ele só vai valer mais Realmente Pela história Do game Porque a história Realmente Ela é muito boa Até porque ele é só Single player também Então dá um desconto É um jogo aí Se você tiver Sobrando dinheiro Ou Pensando Às vezes Ah tá 10 pila Vai compra É um jogo bom Um jogo legal Um jogo bacana No começo Mas daí depois Já tá ligado Do que ele pode Se tornar Então é isso aí Galera Valeu Até Zemané É nozes O que é isso? Obrigado.